A Federação de Futebol do Piauí recebeu a visita do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noleto, fez um balanço positivo do futebol brasileiro. Para ele algumas coisas deveriam mudar e também elogiou a Federação de Futebol do Piauí, que tem o presidente Cezé Lino Oliveira à frente do nosso futebol. O Série A tem vida própria, é um campeonato no qual eu patrocino de um bilhão no ano 2013, então esse pessoal está bem. Agora, classe B, C e D para baixo, eu acho que tem que ser visto com mais vontade de querer ajudar e principalmente futebol do interior do estado. A CBF hoje se preocupa muito com o Série A, não sabe a dificuldade, as peculiaridades de cada estado. Então eu teria que ter um corpo técnico para ir em loco a cada estado, sentir de perto como eu estou sentindo nessa viagem as dificuldades que tem o futebol por isso Brasil afora. Eu fui um torcedor, a vida toda que o meu programa de domingo à tarde era assistir o jogo do meu clube, o Internacional do Porto Alegre, tomar uma, duas cervejinhas e esse era o programa dos domingos. Hoje não dá mais para fazer isso, não dá mais para levar a tua família no estado de futebol, a gente tem visto aí quase que diariamente confusão, tem que ter punições bem duras, bem risas para que não aconteça mais. Futebol do Piauí está em boas mãos, não queiram que ele faça milagre de uma hora para outra, mas está em boas mãos. Com certeza ele é uma pessoa que não fica sentado na cadeira, ele vai atrás da solução. Claro que não vai ser em um ano ou dois que ele vai resolver o problema, mas que está em boas mãos eu afirmo. Então eu estava devendo uma visita para ele, ele foi duas vezes ao Rio Grande do Sul e para minha surpresa, Teresina mudou muito, mudou para melhor. Eu fiquei muito feliz com tudo que eu vi aqui em Teresina e pela grande recepção que Cesarino e a família dele têm me dado aqui.